Oi, gente! Tudo bem com vocês, povo de Deus? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Eduarda e esse é o nosso canal e hoje tá começando mais um vídeo. Você que tá me assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo à família Love Gospel. Já desce aqui embaixo, já se inscreve no canal, ative o sininho de notificação pra todas as vezes que eu posto vídeo você ser notificado. E também, não se esqueça de me seguir lá nas minhas redes sociais, Maria Eduarda, underline Duarte, que é o Instagram, que eu tô ficando mais por lá, por enquanto, beleza? Bom, gente, como vocês já viram no título do vídeo, hoje eu vou trazer pra vocês cinco sugestões de hinos que vocês podem cantar no grupo de jovens da igreja. Você que não é líder, você que tá na liderança de jovens, já acompanha, não faça esse vídeo pra você trabalhar esses hinos lá na igreja, vai ser forte, vai ser lindo, Deus vai falar, porque assim, são letras tremendas e juntamente com a oração dos jovens, Deus vai derramar graça aí lá no culto e são hinos que vocês podem também utilizar nos futuros congressos aí depois dessa pandemia, em nome de Jesus. Você que não tá na liderança, não vou assistir esse vídeo, assiste sim, já manda o link lá no grupo de jovens da igreja de vocês no WhatsApp pra liderança já acompanhar, pra eles também estar trabalhando esse vídeo aí com vocês, beleza? Então vamos lá já pra primeira música, a primeira música que eu separei aqui pra vocês é do Ed Silva, Elucineia, o nome da música é Apenas Servo, beleza? Aí começa o solo, né? Bom, bom! Bom, bom! Apenas Servo, vivo pra Ti servir, o meu maior prazer, Senhor, é ser Teu servo. Cumprir o teu querer Ser cheio de tua glória Contigo parecer Morrer para mim mesmo Meu tudo não pegar Andar em santidade Senhor Jeová Se necessário for o meu Isaac Entregarei como meu servo Abraão Serei fiel a ti meu rei Não me incomodarei com a... Gente, é linda, é linda A vontade já é ficar só ouvindo a primeira Mas já vamos lá pra segunda Porque a segunda é maravilhosa também A segunda é da Kátia e do Edgard E o nome da música é Vou Adorar Aquele lado até pra congresso Esse aqui já é pra um culto assim de bênção Um culto de domingo O inimigo até tentou Me silenciar Solo, né? Quis tirar o meu sorriso Me fazer prostrar Mas não desisto Cristo está comigo E nessa guerra não me deixo sozinho Eu tenho um alvo Estou em Cristo Eu não desisto Eu não desisto Não tem deserto E nem muradas Não tem heróis É maravilhoso Bora pro terceiro O terceiro O nome do hino é O Don Eu acho que é o dono da igreja O nome do hino Ou é Vitória Geisiane Só sei que o nome da cantora é Geisiane Eu vou deixar aqui pra vocês Aparecer o barco Tentaram acabar com a base da igreja Tentaram distorcer o ensino que Jesus Cristo deixou Receberam nossos irmãos Pra ver o que dariam Queriam ver Crucificado Quem pensou que a igreja acabaria Se enganou Cada vez ela crescia Crescia na graça Crescia no fogo Crescia na glória Crescia no renovo Crescia na unção Com o conhecimento Cada vez que perseguia A igreja crescendo Beleza? Vamos lá então Pro quarto O quarto é só pra espírito do Diego Valentim Hoje vai acontecer o inexplicável Já posso ver o agir do Espírito de Deus Toda esta casa vai se encher de glória Ninguém vai resistir à presença de Deus E o aspiro de fogo eu já posso ouvir O avivamento vai se cumprir hoje aqui Derrama o Espírito de Deus neste lugar A tua glória é tua chequina Como aconteceu em Atos 2 Só pra o teu Espírito, Jeová Derrama sobre nós tua unção Perfeito, perfeito, perfeito Vamos lá então Pra quinta música que é Deus insuperável Aquele que está sentado No grande trono Merece louvor e adoração Santo, 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 é o Senhor Deus poderoso Digno de louvor, digno de louvor No santo dos santos esconde tua glória Quero adorar, quero exaltar Colocar o meu louvor Diante do altar, meu Deus, tu és santo São todos perfeitos Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comente aqui embaixo se vocês querem mais sugestão Pro grupo de senhoras, pra congresso E aí eu vou gravando pra vocês, beleza? Um beijo no coração Deus abençoe, eu tô linda ricamente Até o próximo vídeo, não esquece de compartilhar Tchau